Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje com o set de Lego Harry Potter 75966 Hogwarts Room of Requirements, ou em português, Sala Precisa de Hogwarts. Este set saiu no ano de 2020, ele é composto por 193 peças e acompanha um 3 minifigures. E ele corresponde ao filme Harry Potter A Ordem Fênix. Então, se você é um fã de Harry Potter, já deixa encaixado seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Iniciando pelo Harry Potter, essa mini dele é exclusiva deste set, assim como todas as outras duas. Ele é pintado na frente com um casaco aberto, uma gravata com as cores da Grifinória e um blusão branco. Ele é pintado tanto na frente quanto atrás. A pecinha de cabeça dele também acompanha a dupla face, uma mais séria e outra mais sorridente. Indo para a próxima, temos aqui a minifigure de Hermione Ranger. O set também acompanha o padrono dela, com essa pecinha de cabelo diferenciada, o tolso é exclusivo deste set. Ela está usando um casaco mais fechado, com alguns detalhes da gravata da Grifinória também, blusão azul em branco, podemos ver a gola dele aqui em cima. E ele também é pintado nas costas. A pecinha de cabeça dela também acompanha um rostinho alternativo, um mais angado e outro mais sorridente. A varinha dela, assim como as outras, também acompanha uma extra, caso você perca, com exceção da do Harry Potter. E indo para uma minifigure que é literalmente exclusiva, é a Luna Lovegood. Eu gostei bastante dessa pecinha de cabelo dela, eu achei ela bem diferente, nunca tinha tido uma dessa. O tolso dela é pintado, com o que parece com um cordãozinho pendurado aqui, uma gravata e um blusão. Ela também acompanha um rostinho mais sorridente e um rostinho como se estivesse chocada. O rostinho dela também é pintado na parte de trás. E esta é uma das construções que mais me chamaram a atenção no set. Ela serve para ser aqueles bonecos de treino, que vemos no filme da Ordem Fênix, para poder, a brigada de Dumbledore, poder praticar os feitiços. E eu achei simplesmente fantástico a maneira como a Lego decidiu representá-la. Ele vem com um tolso marrom, com aspecto de ser de madeira, com um círculo dourado no meio. Ele tem um rostinho, deixa eu aproximar aqui para ver melhor. Ele tem um rostinho pintado, com um rosto até um pouquinho assustador, fazendo uma expressão de zangado. A cabeça dele não é pintada nas costas, mas o tolso é pintado, completando o desenho da frente. O interessante aqui é que o tolso dele para baixo são basicamente peças, construídas de uma maneira bem inteligente. Até mesmo com essas rodinhas na ponta, que permite quando os bruxos estiverem praticando os feitiços e você quiser fazer o seu acertado, você pode simplesmente derrubá-lo para frente. Vou disparar um dos poderes que acompanha o set para simular um feitiço. O set também acompanha dois patronos, começando pela Alondra, que é o patrono da Herminione. E eu acredito que seja um dos itens mais interessantes do set. Não só por ser exclusivo, mas também pela composição dele, com esse azul meio transparente, similar ao que já vimos em um outro set do mesmo tema, o Spectre Patrono. O outro patrono é a Lebre, seguindo as mesmas características da Alondra, com exceção que a Lebre possui um espacinho para colocar uma peça aqui na ponta. Eu não sei para que você poderia querer usar isso, mas pode ser interessante. E antes de mostrar a construção principal, esse aqui é o quadro que acompanha o set. Ele não tem nada na parte de trás, ele tem apenas um pequeno adesivo aqui no meio, mostrando a foto da Ordem Fênix original, uma foto do Cedrico e algumas matérias de jornal. Logo de cara já visto que esse set acompanha alguns adesivos, mas não são muitos e também eles são bem fáceis de colocar. E por fim, a construção principal do set. A sala precisa, que dentro da mitologia de Hogwarts, irá aparecer sempre equipada com o que seus alunos mais precisar em um momento de necessidade. No filme da Ordem Fênix, ela aparece quando a Dolores assume o colégio e o Harry com seus amigos decidem criar a armada de Dumbledore. Eu achei bem interessante os detalhes desse set. A construção não é muito complexa, mas ainda assim me agradou bastante. Gostei, por exemplo, desses detalhes de ambos os lados para representar a coluna. Também achei muito legal a construção da fogueira. Aqui no fundo temos mais uma pecinha com adesivo, não sei se vai dar para ver direito, dando alguns detalhes de tijolo. E ele também tem essa porta. E do outro lado ele não é liso, pois ele tem a porta da sala precisa. Mais o quadro de avisos de Dolores, com as proibições. Se aproximar bem a tela a gente consegue até ver que são algumas das principais restrições que ela aplica, como proibir a venda dos produtos dos irmãos Winsley, o fim das organizações estudantis, a submissão aos interrogatórios e a proclamação dela como auto-inquisitora do colégio. E uma coisa muito bacana também, principalmente se você tiver os sets maiores de Hogwarts, é que você pode separar ele aqui. O que permite você conectar ele com os outros pedaços do castelo, ou mesmo um mocalo para poder terminar de construir a sala precisa. O set também acompanha mais alguns features, além dessa portinha que desliza. Que é esse pequeno mecanismo. Vou levantar aqui pra gente poder ver melhor. E basicamente temos um pino técnico, que quando empurrado por este tile, ejeta os quadros que estão pro lado de fora. Eu achei esse mecanismo bem interessante, pois caso você tenha, por exemplo, a intenção de brincar com esse set, ele tem algumas funcionalidades que podem ser bem interessantes. De modo geral, eu achei esse set bem interessante. A construção dele é simples, mas me agradou bastante, pois ela tem um nível de detalhes legal, considerando o tamanho dela. Além de alguns pequenos play features, como o quadro, ou até mesmo o boneco para pára, prática de magia. E uma coisa que acredito eu que desse set ainda mais interessante, é que ele acompanha três minifígures exclusivos. Então sim, se você é um fã de Harry Potter, ou gostou do que viu nesse vídeo, provavelmente esse set vai te agradar bastante. Inclusive eu vou deixar o link pra onde você pode comprá-lo, aqui na descrição. E eu também não posso deixar de agradecer meu irmão, porque eu ganhei esse set de aniversário. E se você é novo por aqui, por favor não deixe de se inscrever no canal, que toda semana estão saindo vídeos novos de Lego. Não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais, que sempre e quando saiba de novo estamos avisando por lá. Assim como outras novidades relacionadas a Lego. Espero que todos tenham um fantástico final de semana. Valeu e até a próxima.